A próxima dúvida é do Jão Maria Kids, que mandou há três semanas, falou Quero saber qual timbre usar. Depende muito do hino que vocês estão tocando, então isso é muito importante pra vocês entenderem que pra você usar um timbre, timbre pra quem não sabe é os sons, principalmente quem toca teclado, o teclado tem vários timbres diferentes, como piano, órgão, string, pad, trompete, trombone, acordeão, tem vários sons, o teclado é bem completo. Então como que você vai decidir exatamente qual som você vai usar? Isso vai variar muito de hino pra hino. Então o que eu gosto de pensar? Também não quer dizer que é a única forma de pensar, mas eu gosto de usar dependendo da configuração da banda, um instrumento ou outro. Por exemplo, se eu tô tocando sozinho o teclado, ou se eu tô tocando só teclado e violão, vamos supor que você toque numa igreja, você é tecladista, e só tem você como tecladista, ou tem você e mais um violão só. Como tem pouco instrumento, você precisa preencher mais a música, mais o hino, pra não ficar vazio. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o piano com o string junto, alguns teclados sem esse recurso, outros não. Você junta o piano e o string junto, fica como se fossem dois instrumentos ao mesmo tempo, então vai preencher mais a música, vai ficar mais cheia a música. Então isso fica bem legal. Agora, quando eu vou usar um ou outro, por exemplo, piano, quando eu vou usar só o piano, quando você tem uma banda muito grande, que tem vários instrumentos, e tiver um hino que é um pouco mais lento, eu gosto de usar nos hinos lentos o piano, porque dá pra desenhar mais, fazer mais frase, fica super bonito pra tocar, e como tem vários instrumentos, tem violão, guitarra, bateria, baixo, pessoal cantando, então você vai tocar só o piano pra não preencher tanto, pra sobrar mais espaço pros outros instrumentos também. Porque se você também carregar muita música, colocar muito efeito, tentar fazer muita coisa, começa a ficar complicado. Inclusive, uma dica legal, quanto mais instrumentos tem, menos você toca. Como assim menos você toca? Menos informação e arranjo você vai fazer. Independente do instrumento que você toque, se você toca baixo, violão, guitarra, Se sua banda é muito grande, tem violão, guitarra, baixo, teclado, várias pessoas, você vai fazer menos coisa no teclado, não vai ficar fazendo frase, não vai ficar enfeitando, se você toca violão, não vai ficar solando, fazendo um monte de coisa, você vai tocar o simples, o mínimo possível. Por quê? Cada instrumento vai estar complementando, e o hino vai ficar super cheio. E se começa a fazer muito arranjo, muito enfeite, cada uma das pessoas começa a virar uma bagunça e a música embola. Agora, quanto menos o instrumento tem no grupo de louvor de vocês, aí mais vocês precisam tocar, colocar mais arranjo, mais informações, pra conseguir preencher a música, o hino, pra ele ficar mais completo, menos vazio. Tá bom? Então, pra quando vocês estiverem tocando sozinhos, ou com violão, quem toca teclado, eu sempre indico usar o piano e o string junto pra dar uma preenchida. Se você tá tocando com uma banda grande e o hino é mais lento, normalmente eu uso o piano só. Agora, quando vai tocar um hino que é mais rápido, se você tem uma banda muito grande, tem vários instrumentos aí, eu indico vocês usarem o som de órgão, de string, de pad. Por quê? Como já tem a bateria, já tem a guitarra, o hino já é muito agitado, tem muita informação, se você ainda ficar tocando muito dedilhado no piano, vai embolar muito, vai começar a misturar os sons do violão com a bateria, com o teclado, aí começa a embolar e fica mais feio. Então, aí é legal usar um som que só sustenta um órgão, um string ou um pad, que vai ficar bem bonito na hora de aplicar. Então, três aplicações aqui, piano e string pra uma banda que é pequena, que você precisa preencher, só piano quando a banda é completa e você tá tocando o hino que é mais lento, e quando a música é agitada e você tá tocando com uma banda que é bem completa, tem bastante instrumentos, aí você usa sons constantes como string, órgão ou o pad. Tá bom? Então, aqui tá explicado, agora ninguém vai errar. Eu também tinha muito essa dúvida do Jão Maria Kids aqui, de qual sons usar, mas agora vocês entenderam que é mais simples do que parece, tá bom?